Por onde ela passa, chama logo atenção Seu cheiro logo espalha, roubando respiração Lugar de uma mulher, é onde ela a quer Em todas as favelas, sempre tem mulher de fé A voz da feripe nunca pode ser calada Valores de sua mulher que você tem dentro de casa Quem não sabe cuidar de uma rosa, se fere com espinho E quem não dá valor, a mulher guerreira, acaba sozinho Se enganou, se enganou, olha que vacilão Pensou que a sua mulher era só pra pia e fogão Mas pra mim as mulheres são a revolução São, são a revolução Vem cá linda, vem cá linda Meu Deus E o gatinho, o gatinho Deixa eu curtir e ficar noiva Não, você já vai ser mulher, olha que chique Você já vai ser uma liguinha Vai te dar um prazo de duas semanas Até nós organizarmos tudo direitinho Ai prima, nem deu tempo eu te contar a novidade De ser esses homens que estão muito acelerados Eu também, porra Bandido do namoro Eu vou casar também, caralho Vai, se Deus quiser, vai mesmo Mas eu vou casar Não, eu tenho certeza disso Eu quero ser madrinha Ó, seguinte, ó Tô linda De acordo com o que eu fui escrevendo ontem Antes de dormir Essa chegada lá vai ser bem específica Entendeu? Vai ser bem especial Porque é o seguinte Tô querendo que você chegue de navio Ai meu Deus Navio ou helicóptero Entendeu? Helicóptero eu acho tudo Tipo assim Mas sabe que eu sou atrapalhada, né prima? Não, pelo amor de Deus Você não pode descer e cair Se você descer e tropeçar Meu Deus do céu Indo pra cá eu voei duas vezes do carro Deixa eu ver A gente vai fazer um bolo de 3kg De 4kg O que eu tô querendo fazer? Eu quero os padrinhos Ô linda Os padrinhos Quem você vai escolher, linda? Pro meu lado Pro seu lado as madrinhas A Selena Ah, yes, yes Ah Carol A Selena Na verdade Eu queria a Selena Com o Jack Sim, não Isso aí vai ser O Cunha Com a Ellen Ellen é o nome dela? Quem que é com a Unha? O Gremista Ah, meu filho Ele não pode faltar Nem a Selena E eu fico como? A Carol Você vai levar a Leão A Carol E o Felipe E eu? Deixa eu arrumar a mulher pra ir com a mãe Mas você vai entrar comigo, Costa Porque eu não tenho o pai Ah, perfeito Eu vou ser o padre depois Logo em seguida Tá Que mais? Que mais? O local apropriado Vai ser o melhor local Vai ser o melhor local Só confia em mim Deixa eu organizar tudo Tá, tá com a sua mão Mas aqui Eu vou levar meu filho Pra despedida de solteiro Ai, pode programar Porque eu vou programar a minha E é agora Que eu acabei de pensar nisso Sem traição Ué, depende do que ele for fazer Não, ele tá com o pai O pai é que cuida Eu tô com a minha prima A prima cuida Cadê ela? Selena Karol Karolita Karolita Felipe Tá sabendo? Despedida de solteiro com o Lima Entendeu? Fechou Tá sabendo a novidade, amiga? Fiquei sabendo, amiga Então Parabéns Diz que vou Aí, deixa eu falar Vou organizar uma despedida solteira Ah, arrasou Babadeira, tá? Quero Olha lá o que vocês vão fazer Confia em mim Deixa eu só interromper um minuto Deixa eu só interromper um minuto Ah, claro Oi, Jack Oi Jack, a prima vai casar Vou Vai casar? Ela foi pedida em casamento ontem Pelo amor de Deus Eu preciso pensar em alguma coisa muito rápido Por que? Você não quer casar, não? Tá tudo muito rápido, galera Tá, com certeza É, a vida é isso, entendeu? Momentos Gente, sabe por que ele me pediu em casamento? Ah, porque você jogou aquela réu lá pra ele Foi, ele ficou desesperado em pedir em casamento Só que ele pediu na fé Ele tava meio doido Tipo, me tratando como se eu fosse um pedaço de carne Que isso, irmão? Tipo assim, ele só queria, entendeu? E aí depois saia e ia fazer os trancos meninos, entendeu? Eu tentei, não, não tem problema ele fazer Mas o que o problema é que eu fiquei tentando o dia inteiro conversar com ele Eu não consegui trocar uma palavra porque ele tava cheirado de cocaína, eu acho Meu Deus Eu falei que eu queria meter o pé Ele entrou em desespero, ele ajoelhou na frente do mundo e pediu em casamento Como que eu ia falar não? Não, eu não gosto dele Eu também não Eu sei que você gosta, mãe Amiga, não faça nada que você não seja afim de fazer, viu? Exatamente Que depois pra voltar atrás é o óbvio A gente tá ali falando do casamento e tal Mas você pode falar, não, gente, eu quero curtir um pouquinho ser noiva, entendeu? E aí a gente espera um pouco Aqui, ó, deixa eu passar a visão aqui, tio Ai, isso, já chegou o casamento prontinho, quer ver? Se você ficar levando a mina aí pro mau caminho aí, entendeu? Na despedida de solteiro, não vou ter de legal não, viu? Eu vou ter de legal não, viu? Vai, prima, vai, babadeira Tudo que vocês fizerem lá, nós vamos fazer o dobro Só isso que eu aviso Ó, seguinte, se você fazer graça Vou te levar o seu conhecimento Eu sei de bolsa de cavalo Ó, ó, ó Eu tô jogando a real, tô jogando a real Não, minha roupa tá limpinha Eu falo uma coisa Tá comigo, tá com Deus Ô Costa, se acontecer alguma coisa que eu não gosto Eu falo não no otário, hein? Mas o Liminha vai ficar preso algemado Ai, aí o problema do preso algemado? Não, eu sei bem o preso algemado Meninas pra lá e meninas pra cá Sem fazer merda Nós vai na disciplina Nós vai dentro do bar ali, entendeu? O bebê Sim, nós também vamos na disciplina Trocar ideia, bebê Não, vai fazer Primeiro, nós vai dar o parabéns pro Lima, né? Vamos primeiro colocar um capuz na cara dele Ele não vai entender nada Aí, quando ele acordar, ele vai estar num barzinho Nós vai estar pedindo uma cervejinha Entendeu? Que mais? Pegando a conversa fora Depois eu vou alugar quatro suítes lá no Banilha Pega uma hidro Mas caso Chega meu pacote de mulherada que eu encomendei E os homens vão se divertir É, eu vou chegar poucando e tiro lá Deixa, prima, deixa Se nós descobrirmos que tem homem perto de vocês Nós não vai entender legal não Ah, que lindo Então pode atirar já, meu filho Porque se vocês levarem o meu noivo Pra um lugar que tem um monte de piranha Vou chegar lá como? Ó, mas o Lima é fiel, porra É, até a página 6 Pode ficar tranquila Viu, meninas? Eu vou organizar Daquele jeito Não, lógico que não, né? Eu sei que tem que organizar Não, eu vou organizar Daqueles dias Vocês vão fazer o queixado de panela Não quero ganhar um escorredor de prata, hein? Eu não tô mentindo Como é que você tava chamando? Não, mas esse negócio de perda de solteira Aí a gente vai ter que conversar, gente Porque eu sou ciumenta Não, não, não Agora não vai respeitar Entendeu? Não, lógico que não vai Só vai três mulheres pra oito homens Ah, a gente pode ir um homem só pra três, quatro mulheres Que isso, hein? O que é que você tá conversando aí, hein? Já tô organizando aqui Nós vai fazer despedida de solteira na nossa favela, velho Tem um barzinho lá, entendeu? Tá certo, Costa Vai ser só homem No meu também vai ser só homem O quê? Então tá Nós vai chamar só mulher também Eu vou matar Eu vou chegar matando Que mãe é, cara Que mãe é O Cunha tá aí? Meu cunhado Mano, eu vou muito tempo Você fala com ele Ele tá Vocês viram ele aí? O Cunha que você tá falando é o Sonic, né? O Smurf O Sonic É, minha É o Smurf É, o Smurf Eu já sou sogro, velho O que você tá falando, hein? Logo, logo você vovô Não vai, não Olha lá Olha isso, Carol Carol, vambora Vambora, linda Bora Bora organizar Vamos, vamos Vamos Que a gente deu obrigado Obrigada a nada Eles estão mandando um bom dia No grupo da família Vem, Carol Vem, velho Ela tá mandando um bom dia Vou ficar a melhoria lá na praça Vou ligar pra ele Para, parou Vou chamar a Bruna Vou chamar a... Como é o nome da filha da Bruna? Deixa eu ver o nome aqui A Bruna apelou, cara Porque aí a Bruna Como é o nome? A Bruna tem que tá A Bruna é minha sogra A Bruna é minha sogra Não, faz isso não Não faz isso não Ela que vai organizar minha despedida Não, 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 não Ah, galera Então vocês pensem bem o que vocês vão fazer Porque eu tenho Bruna com o cartão na manga Aí eu vou chamar É Ellen o nome dela, né? É, acho que é essa aí Quer ver? Vou colocar o mosquito aqui Ellen, vem aqui pro QG Pra gente resolver um negocinho Entre as meninas Vem, mano Juntando, cara Ó, a Selena Vai dar muito, mano Ó, a Selena 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 E aí, vocês vão se casar aqui quando? Vamos ter que passar os três, então. Eu tenho que se casar quando? Eu fiquei sabendo. Hoje o Costa... Ah, amor, eu preciso conversar um negócio com você, que seu pai tá armando. O que ele tá armando? Uma despedida de solteiro. Ah, eu não vou participar de cada coisa, não. Eu só quero avisar. Não vou nessa bala, não. Eu só quero avisar. Eu só quero avisar. Eu já avisar teu pai. Eu já avisar teu pai. Que o que você fizer é com as três espiáries. Seu pai apontou uma capa, eu não vou pular essa bala, não. E aí, Costa, que fita essa de despedida de solteira aqui, irmão. Eu não vou pular nessa bomba, não. E aí, sabe o que aconteceu? Deixa eu contar. Cheguei lá no QG e a farmá tava sozinha. A hora que eu saí, você vai me dar um susto. Que ele apareceu que deu um espírito do meu lado. Entendi. Daí, tava todo mundo lá. Tem, eu falei, claro que... Eles passaram pra essa agora aqui. Entendi, bebê. E os cara da onde? Foi isso. É os brotinhos. Tá bom. Muda a moda. Mas seu pai tá acelerado. Ele tá, ele quer marcar logo, né? Gente. Ele tá tanto de filho hoje, eu falei, mas Costa um negócio de criança. Entendi. Peraí, como que eu vou dar tiro com o creme do braço? Aham. Entendi. Faz um boquê personalizado, pai. É, pô. Eu tô pensando nessa fita aí mesmo, irmão. Sim. Eu não quero casar. Bem, olha só. Vamos cortar o papo de vocês aqui. Vamos pra corrida ilegal, pai. Já, já, a gente vai, né? Tá esperando mais um moleque, hein? Tá, bebê. Continua. Olha a minha perturbação aqui dentro. Oi, Jim. Tá bom. Pode ser? Pode. Deita aí na matéria, né? E moça, vai te deixar sozinho, eu vi. Foi. Legal. É. Ele não deixou sozinho não, moça. Ele aí, ó. Ah, tá, pai. Pô, achei que tu ia deixar a moça sozinha aqui, pai. Pô, deixar a minha noiva sozinha. Porra, é porra. Tu que vai fazer o boquê personalizado, né, pai? Eu mesmo. Ai, sim. Coisa burra. Será que tem como fazer o boquê mesmo? Ou será que não? Sei não. Eu vou tentar. Tô desenvolvendo isso e ganha já. Como é o seu nome, moço? Eu? É. O meu é Gustavo. Tá caçando conversa, hein, Gustavo. Hã? Tá caçando conversa, hein. Pô, que... Você é trouxa, é? Como assim que você é trouxa? Não entendi. Você tava falando, poxa, moça, ele te deixa sozinho. Na hora que ele chegou, você mudou rapidinho de assunto. Feio isso. Não, eu achei que ele tinha te deixado sozinho pra ir lá dar a volta. E daí? Nada. Eu sei que tu é casada com ele. Eu vi vocês conversando lá de casamento. Só casada não, só noiva. É, casamento. Sua noivinha. Bora, vida. Vamos, bebê. O que é um troço? Esse moleque aí... Você não viu? Aquele papo de que você tava lá sozinha e na hora que eu cheguei... Mas não é ele. Mas não é ele. Claro que não. Ah, então tá bom. Eu tô achando que esse moleque... Ué, você acha? Tatu, a gente tá aqui. Você não viu o que eu falei pra ele? Eu vi. Meus amigos eu não troto assim, não. A não ser que faça graça. Aí eu... Eu sou um coió só. O coió é novo. O que é isso? Eu vou lá na praça. Eu vou lá na praça. Vou roubar o coração de todo mundo agora, hein? Tá bom, vem, meu amor. Tá bom? Tá, vai, meu amor. Vai lá aqui, meu amor. Vem cá de novo. Vem cá de novo. Vem cá de novo. Vem cá. Hum, salve. Vem cá. Tá. Vem cá. Tá de boa? Tô tranquilo. E você, como você tá? Tô tranquila, não. Posso atar o verbo. Deixa eu te contar. Só que eu posso confiar em você? Pode, é. Não te falei os bagulho lá? Foi. Desde o início eu fui sincero com a Tuna, foi? De verdade, você é a pessoa que eu mais confio aqui na cidade. Você é meu amigo mesmo, isso que eu considero, sabe? Então. É, tô com medo de alguém escutar aqui. Não, acho que não escuta não, pô. Pode falar. Só tem nós aqui, Gordon não pode... É nada, é nada. Tá cheio de... Vamos ali no... Sabe esse relacionamento aqui atrás? Que é mais aberto, não tem como a pessoa se esconder? Ah, aquele de lá? É, mandando. Bora. Bora. Não dá pra escutar, que tá bom. Aqui tá tranquilo, eu acho. Então, você sabe que eu namoro, né? Sim, eu sei que você namora. Então. É algum problema com sua namorada? É, não, é assim, ó. Eu quero um gozo ali de amigo, tá? Tá. Eu tava muito afim de meter o pé e tal, tudo. Por quê? Porque ele tava meio esquisito. E não... Tipo, não que tem que ficar 24 horas grudado com o pé, porque eu nem gosto. Mas... Ele tava tratando como se eu fosse uma boneca Barbie. Ah... Aí eu falei pra ele que eu ia meter o pé. Aí ele chamou... Aí ele pediu desculpa, tudo. Falou que ia mudar, não sei o que, não sei o que. Só que Deus já tava, sabe? Só que daí sabe o que ele fez? O que é? Na frente da família inteira, de todo mundo, ele enjoelhou e me pediu em casamento. E todo mundo com a cara na mão. Como que eu ia falando? Então, você... Aproveita agora e você fala. Mas não é um desculpamento, porque, olha, eu tô sendo vigiado. Você não tomar decisões precipitadas, como essa daí que você acabou de fazer. Tudo bem que tinha todo mundo de AK, mas o melhor a ser... O melhor que você poderia fazer era ser sincera com ele, tá ligado? Tá na frente de todo mundo. Esse é o problema. Se você acha que não é o momento, tá ligado, de um casamento, você tem que falar pra ele. Você tem que falar pra ele, tá ligado? Você não precisa terminar, entendeu? Só tem que ser sincera. Mostrar os seus sentimentos pra ele. Porque, vamos supor, aí você aceita esse casamento, pai, você tá casada com ele, e você não se sente feliz com isso, entendeu? Vai ser pior depois que ele, se ele realmente estiver gostando de você, vai ser pior pra ele, entendeu? Você tem que pensar nos sentimentos dele e nos seus. Por isso que eu odeio mentira e que eu acho que a verdade sempre tem que ser dita. É, né? Mas eu vou, eu tô segurando pra acontecer, porque o pessoal já quer fazer pra amanhã, entendeu? Hum, então já cheguei, ele, ele tá na cidade, se ele já tá na cidade, você já... Tá, ele tava com ele agora, eu falei que eu ia falar com você. Você já chega nele agora e fala agora, entendeu? E você tem que falar que não tem outro cara na jogada também, porque ele pode ser que ele pense isso, entendeu? Não, isso ele sabe que não tem. Então. Aí você seria sincera, mano. Ai, amigo, que difícil. Porque toda vez que eu passei um dia inteiro tentando falar com ele, algumas coisas que eu me incomodou, e eu não conseguia, porque eu tava falando com ele, ele tava saindo correndo. Ele falou, peraí, já vem, eu sumi. Você é chatão, velho. Então eu falei, ai, não preciso disso. Tudo bem que eu sei que tem as coisas que tem que correr e tal, que tem que fazer na hora. Eu sei disso, eu compreendo, mas... Qualquer coisa, sabe? Ter treta de qualquer pessoa, ele ia atrás. Você lembra aquele dia que a gente foi fazer tatuagem? Eu falo, bem, velho, você foi o dia mais divertido que eu tive nas últimas semanas. Porque eu não fazia nada, só ficava, tipo, ele ia fazer corrida, eu tava do lado, que nem uma boneca Barbie. Tinha qualquer problema pra resolver, ele falou, vai, espera aqui, porque é perigoso. Porra, perigoso. Aquela coisa, tá ligado? Se você tá na parada, você tem que ir junto em tudo, mano. Exatamente. Não é porque você é mulher que tem que ficar de fora. Nossa, você falou tudo. Ó, vamos supor um exemplo aqui, tá? Você aceita casar com esse cara. Nas duas primeiras semanas, tá tudo mel, tudo maravilha, recém-casada, etc. Aí depois ele começa a fazer a mesma coisa, vai cagar pra você. E aí? Tu não acha que vai ser pior? Vai. Ué, é. Vamos. Aí é isso, tá? Não. Não precisa sentir falsado. Seja sincera, você acha que isso vai dar certo? Acho que não, tenho certeza que vai dar merda. Não, não o casamento, o relacionamento de vocês daqui pra frente. É isso que eu tô falando. Tu acha que vai dar merda? Vai. Entendeu. Mano. Que eu converso mais com meu cunhado do que com ele. Tu gosta do teu cunhado? Gosto. Mas tipo, gosta, gosta, gosta ou gosta? Gosto muito. Ah, que ponto? Mas não desse jeito. Tá. Eu só tô querendo entender, tá? Tô triste agora. Eu também. Tu faz comigo? Eu também. Eu também, tô bem triste. Tá, vamos controlar. Vou indo nessa. Posso dar um abraço? Pode, claro. Tá bom? Tá bom. E fala. Beijo. Tá certo. Amor, eu vim buscar. Boa aí, boa aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto